Música Ontem não dormi as voltas na minha cama Coisas que eu já fiz pra ver um pouco de grana Manguanamati BC, Guanamati BC Crónicas de luz ou descendência africana Ontem não dormi as voltas na minha cama Coisas que eu já fiz pra ver um pouco de grana Manguanamati BC, Guanamati BC Se ainda duvidas, pergunta a tua mana Tanto pedir pra o dia chegar E haver a luz onde eu acordar Pra conseguir só custa tentar Sonhar também não custa nada Comprar-te a bailar Pra recordar-se o caminho de lá pra cá Derrota é só garantida se tu não tentas Calar as bocas que um dia disseram não dá E agora não dá Quando pensas em desistir da luta jamais Quando falta motivação basta olhar pra trás Vim com dedicação e glória Porque há quem diga que na vida o impossível não exista Mais que ver pra crer Tens que orar E crer com paciência Que eles são surdos na arrogância e vão me ouvir E quando eu disseram que na vida o impossível não existia Tanto pedir pra o dia chegar E haver a luz onde eu acordar Pra conseguir só custa tentar Sonhar também não custa nada E agora brinda a vitória Mundo dá voltas Vocês são bons só de bancada Mas quando chegar a hora Vemos quem chora Poetas de boca calada E agora brinda a vitória Mundo dá voltas Tens que aguentar muita pancada Tem calma O carma não falha Deus não demora Judas treia o Jesus por nada Quando pensas em desistir da luta jamais Quando falta motivação basta olhar pra trás Vim com dedicação e glória Porque há quem diga que na vida o impossível não exista Mais que ver pra crer Tens que orar e crer Com paciência Aqueles são cegos na arrogância Mas vão ver quando eu disser Ah, 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 ah Tanto pedir pra o dia chegar Ah, 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 ah E haver a luz onde eu vou portar Ah, 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 ah Pra conseguir só custa tentar Ah, 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 ah Sonhar também não custa nada Ontem não dormi as voltas na minha cama Coisas que eu já fiz pra ver um pouco de grana Manguanama Tibese Guanama Tibese Crónicas da luz a descender se africana Ontem não dormi as voltas na minha cama Coisas que eu já fiz pra ver um pouco de grana Manguanama Tibese Se ainda duvidas, pergunta a tua mana Sonhar também não custa nada Outro Obrigado.